Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Na quarta-feira, 19 de abril, representantes de movimentos sindicais participaram de uma reunião em Camacuã para debater as atividades que serão realizadas no Dia de Mobilização Nacional. A data do dia 28 de abril foi construída pelas centrais sindicais do país para protestar contra a reforma da Previdência e Trabalhista, além de manifestação contrária à terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados. Na próxima semana, uma outra reunião envolverá sindicatos de municípios da região para definir as atividades em cada cidade. No município de Itapes, ainda não foram confirmadas atividades para o dia. Música Música